Flash Beats, mano, mais uma vez Yohani Rap, Bokkabe Gabriza nos beat, ei O terror do city, ei, u, ei, u Yuri Bazedit Nós somos os feiticeiros Fortes em Santos Aniquilamos com essa mão de slow Nós somos o time mais brabo Nosso ju-chu-so Vai massacrar com a escuridão O aluno experiente Aquele que sabe o que faz Calculista e inteligente Vou te mostrar do que eu sou capaz Não mexa comigo que eu viro bicho Sua maldição suja, vou te exorcizar Pela minha crença eu pretendo salvar Qualquer ser humano que precisar Com outra capacidade no combate de verdade Essa falsa divindade pelo meu cê vai morrer E eu tô sempre preparado, mesmo que eu não fosse parar Eu vou fazer o impossível pra conseguir te vencer Assim como o meu pai que fez o que foi necessário Eu serei o carrasco nesse mal que se propaga Solta minha fúria e poder imensurável Enfocarei o general divino oscila marroraca O objetivo já marquei o ponto e hoje não vou fazer hora extra Vamos acabar Logo com isso não quero manchar meu palito de cena Minha lâmina cega, destraçalha Não subestime nenhum trabalhador Seu intel não pega, não pega minha alma Eu que irei moldar a sua dor Eu tô mirando em você e achei seu ponto fraco Falho, canalizei meu poder Eu sei que minha espada é sem filho e sem corte Conte como estou cortando você Eu não brinco em serviço, essa porra é séria Eu sei separar minha vida do trabalho Mas se o trabalho é porra da minha vida Já passou da hora, agora eu te mato Nós somos os feiticeiros Fortes e santos Aniquilamos com essas maldições Nós somos o time mais brabo Nosso ju-chu-so Vai massacrar com essa escuridão Muita maldade se estende no mundo até a morte se torna algo infeliz Farei de tudo pra ser bem mais justo e dar as pessoas um final feliz A beira da morte eu não tive opção Era devorar ou ser devorado E toco meu objeto da maldição E me tornei o receptáculo Dentro da minha alma vive A escuridão que eu tenho que carregar Esse moleque maldito Acha mesmo que vai poder Me controlar Sou refúgio, domínio, expansão Você é fraco e não ganha de mim Você tentou de tudo, não fez um arranhão Me diga o que você veio fazer aqui Nesse mundo infestado pelo caos O medo circula em todas nações Se eu tirar minha vida você passa mal Eu sou o terror das maldições Me dei dez segundos e você vai ver E homem segundo é você não é de nada Esse tal rei das maldições Ficou de quatro e levo porrada Existe esse mundo sujo De corações Eu sou o feiticeiro mais forte do mundo Satoru Gojo Há temores no mundo que espantam Espíritos amaldiçoados Por isso precisam da nossa ajuda Dos feiticeiros Nós somos os feiticeiros Fortes insanos Aniquilamos com essa maldição Nós somos o time mais bravo Nosso jujuso vai massacrar com essa escuridão Tchau 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 Tchau